Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje é o décimo vídeo do desafio criativo e eu nem acredito que eu consegui chegar até aqui, eu tô muito feliz. O vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 4 lições de vida que eu carrego quase todos os dias. A primeira coisa que eu carrego na vida, que é uma coisa que todos os dias quando eu acordo eu penso, é isso aqui ó. Não sei se vocês vão conseguir ler. Esse quadrinho aqui tá escrito Make Today Great. É faça hoje ser ótimo, ser muito bom. Eu entendo que você tem controle do seu dia, você tem controle das suas emoções, você não tem controle daquilo que vai acontecer, né? Pode ter várias influências externas, mas você tem controle de como você vai reagir a essas coisas que acontecerem no seu dia. Eu acordo e penso nessa frase e me esforço com todos os problemas, todas as coisas boas, com tudo aquilo que eu venho recebendo de informação durante o dia pra reagir da melhor forma e fazer o meu dia ser ótimo. A segunda frase que eu carrego na minha vida é Faça, depois faça direito e depois faça melhor. Isso se encaixa um pouco no nosso ambiente de trabalho e nos nossos sonhos e naquilo que a gente quer alcançar. Eu era a rainha do e se, e se a câmera quebrar, e se eu for filmar lá e estiver chovendo. Não, mas quando eu tiver um computador melhor, eu vou editar vídeos. Quando eu tiver uma câmera melhor, quando... Gente, não. Não espera você chegar em algum lugar ou você ter alguma coisa pra fazer algo. Faça agora, faça com o que você tem e do jeito que você sabe fazer. Depois você aprende, faz direito e conforme você for fazendo, você vai fazendo cada vez melhor. Se você esperar o dia que você tiver tudo, conhecimento, equipamento, dinheiro, você não vai começar nunca. Acredite em mim. Começa amanhã. Ah, mas amanhã é quinta-feira. Não interessa. Começa numa quinta-feira, a noite começa. Só faz. Entendeu? Entendeu, né? Próximo. A terceira, essa, eu sei que você vai se identificar. Não compare a sua vida real com a vida de internet de outras pessoas. Gente, eu fazia isso muito. Às vezes eu entalava no Instagram e olhava, principalmente seus Instagrams de viagem, que você olha aquele pessoal, nossa, a impressão que você tem quando você vê o Instagram de uma pessoa é que ela é muito feliz e que a vida dela é perfeita e que ela tá realizando todos os sonhos dela. E aí você começa a comparar a vida dela com a sua vida e aí você fala, não, minha vida é sem graça, eu não realizei nem metade dos meus sonhos, eu não tô onde eu queria, eu não tô fazendo o que eu queria. E aquilo afeta você de alguma forma. Só que você não pode esquecer que a vida da pessoa não é o que ela passa na internet. Então use um filtro, né, dentro da sua cabeça e das suas emoções pra você não ser afetado por isso. A vida de internet das pessoas não é real, não se iluda e não se compare. E se você não conseguir ficar comparando, então sai. Sai da internet, vai fazer as suas coisas, até você ter uma maturidade de conseguir não comparar e não sofrer com isso. E antes da quarta lição de vida, eu tenho uma notícia pra vocês, nós alcançamos 500 seguidores aqui no YouTube. E eu tô muito feliz, o hashtag 500 seguidores do Maria quer viajar, muito, 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 muito foi atingido. Ai, tô muito feliz. E eu tô usando muita palavra muito também, né. Pois é, tô extremamente empolgada, muito obrigada. Ai, agora eu tô com raio da palavra muito. Então vamos pra última. A última é, nada é pra sempre, isso também vai passar. Às vezes você tá num problema tão grande, ou passando por um dia ruim, e você teve alguma decepção, qualquer coisa ruim que tenha acontecido na sua vida, e aquele momento parece que vai durar pra sempre. E você olha pra aquele problema, e você só consegue pensar naquele problema, e aquilo vai consumindo você. Presta atenção, nada é pra sempre. Vai passar, e como passou todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida, e você vai superar, e aquilo vai ser só uma lembrança, um aprendizado. E essa frase serve pras coisas boas também. Às vezes você alcançou uma coisa muito boa, e você tá vivendo um momento muito feliz da sua vida, e eu gosto de lembrar que aquele momento vai passar. E isso não é algo triste, isso me ajuda a aproveitar ainda mais, a viver ainda mais aquele momento com toda a minha força, e com tudo aquilo que eu posso viver. Porque vai passar, e virão novos momentos maravilhosos, e virão novos momentos ruins. Isso é a vida, altos e baixos, bom e ruim, bom e ruim, não é só você, não acontece só com você. Todo mundo tem um dia merda, e todo mundo tem um dia maravilhoso. Então calma, respira, procura alguém que você confia, que você gosta, desabafe com aquela pessoa, mantenha-se forte, e siga em frente. Esse foi o décimo vídeo do Desafio Criativo do Mareca Viajar. Nossa, eu falei igual aqueles caras de televisão, lembra quando tinha competição do Gugu? Décimo! Pois é, eu não sei porque eu fiz isso. Quando eu ligo a câmera, eu viro outra pessoa. Ai, ai. Muito obrigada por todos que me acompanharam até aqui. Se você não tá sabendo o que tá acontecendo, tem vários vídeos do Desafio Criativo aqui. Então começa aí na playlist, assiste todos, e até amanhã tem vídeo novo de novo. Deixa nos comentários, por favor, quais são as lições de vida que você carrega. Quais são as frases que mudam a sua vida. Eu vou pegar umas frases dessas e começar a praticar na minha vida, e vamos trocando conhecimento. Um beijinho, tchau! Terminei! Uhul!